A CIDADE NO BRASIL 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 Na área de interesse dele De genética A minha mãe Trabalhava Numa casa De moda Para aqueles que conhecem Berlim No KDV Que ainda existe O Kaufhaus de Sebestans Que é um É um sítio emblemático De Berlim E portanto O meu pai A minha mãe Cresceu nos anos 20 O meu pai Foi para Berlim Nos anos No fim dos anos 20 E casaram-se Nessa altura E tanto Se calhar Por essa experiência Também Tanto o meu pai Como a minha mãe Tinham uma visão Muito Muito aberta Se quiserem Do mundo Achavam que Depois passaram Passaram tantas coisas Más na vida deles Foram corridos Pelo Salazar Tiveram-se de refugiar Em França Depois Os alemães Ocuparam Berlim Eles tiveram que sair De Paris Passaram tempos difíceis E portanto Eu se calhar Tive muita sorte Em ter Como pais Duas pessoas Que se calhar Por terem passado Tanto Na vida deles Isto agora sou eu A imaginar Achava Que aquilo Que eu quisesse fazer Que aquilo Que me Me realizasse Aquilo que me ajudasse A construir Era 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 o que eles Desejavam Para mim E isso É uma sorte Enorme Porque nem toda a gente Teve essa experiência Necessariamente E eu acho Que usufruí disso Sem saber Sem perceber Que tive Tive essa sorte De crescer Assim E isto é só Para vos dizer Também Que em termos Do meu ambiente Em casa Aquilo que eu senti Sempre Eu nasci Tarde Eu nasci tarde O meus pais O meu pai e a minha mãe Decidiram que só Eles casaram-se em 30 E pouco tempo Depois disso Começam Como vocês sabem Os problemas todos Na Europa Que acabam Pelo início Da segunda guerra mundial Eles tiveram Refugiados A trabalhar em Paris E depois Eu acho que eles Sentiram um pouco Aquela Ideia De que se calhar Não era A altura apropriada De trazer Um ser novo Para o mundo E portanto Eu nasci No fim da segunda guerra mundial Eles tiveram Casados 15 anos E a minha mãe Muito mais tarde Quando eu já Já estava Quando ela nos veio Visitar A minha O Richard Em São Francisco Contou-me Várias histórias Difíceis De Entre 30 E 45 Em que Eles achavam Não era certo Terem filhos E portanto A minha mãe Teve que fazer Várias interrupções De gravidez Sucessivas Em Paris Primeiro E que Foi uma experiência Muito difícil Por todas As razões Que devem ser Mais do que Conhecidas Por toda a gente E portanto Quando esta Esta coisa Apareceu Esta coisa Veio ao mundo Foi assim Uma espécie De Presente Acho eu Especial E eu E eu aos 4 meses De idade Os meus Dois rins Deixaram De funcionar Eu entrei Em coma Os meus pais Levaram-me Para Joanesburgo Onde Onde havia Ótimos pediatras Eles disseram Não há nada A fazer Volte Para Lourenço Marques Que era como Se chamava No puto Naquela altura Porque ele Não se salva E portanto Tirem daí As vossas esperanças Eles Trouxeram-me Volta Para Lourenço Marques E o nosso Médico de família Acho que Me injetou Com tudo O que tinha Na prateleira Estávamos em 45 Era o início Dos antibióticos Já havia As sulfamidas Mas os antibióticos Tinham acabado De aparecer Apareceram Em 40 e pouco E portanto Eu acho que ele Injetou tudo O que tinha E eu continuei Em coma Durante uns meses Não umas semanas Um pouco de meses E depois Salvei-me Portanto Eu Tive um ambiente Em casa Em que Eu sempre senti Não foi sempre fácil Para mim Eu tive muitas 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 dificuldades Eu não era bom aluno Eu passava com nove e meio Dez Até ao quinto ano E depois no quinto ano Tive um Um professor de biologia Que ao invés de nos dar A botânica De Portugal Em falar de cerejeiras E macieiras E pereiras Que eu nunca tinha visto E dos rios daqui E das linhas De caminho de ferro Levou-nos a ver Um mangal E levou-nos a ver Uma barreira de coral Em frente a Lourenço Marcos Na ilha da Inhaca E eu comecei a estudar E portanto No segundo período Que acho que era assim Que se chamava Em vez de ter dez Há disciplina Tive 14 E os meus pais Acharam aquilo Um bocadinho estranho E no terceiro Perí o tipo 19 E o meu pai Foi ver se não tinha Uma mais Porque não era normal É sábios Portanto isto foi A minha Juventude Eu agora gostava De passar Para muito mais Recentemente E vos dizer Que a única Altura Em que eu senti Agressividade Quase que violenta Por escrito Foi Depois De eu entrar Na Assembleia da República E eu recebi Três ou quatro E-mails Que me foram enviados Insultando-me a mim E ao Richard Com os palavrões Mais indescritíveis Que vocês possam imaginar E foi uma surpresa Porque Eu Até na altura Não sabia muito bem Como reagir Vocês ouviram-me A falar daquele episódio Com o senhor Apresentador da televisão Que havia um deputado E uma deputada E ele acho que se enganou E falou nela E toda a gente Ficou muito perturbada Porque Achavam que ele Estava a referir a mim Como ela E ele depois Pediu muitas desculpas Mas aquilo foi um Um meta-episódio De facto Depois de eu chegar À Assembleia Eu recebi para Três ou quatro E-mails Extremamente Insultuosos Quer dizer De uma Com as palavras Mais ordinárias Que possam imaginar Sobre Sobre Eu E o Richard E a nossa vida Antes disso Eu nunca Senti Com esse nível De agressividade Em sítio Nenhum Em que eu tenha estado Nunca Isto foi a primeira vez Que me foram enviadas Mensagens Até difíceis de ler Havia algumas palavras Havia algumas palavras Que eu até desconhecia Não sabia Que tive que ir ao Dicionário Para perceber O que é que aquilo Significava No processo E estive indeciso Sobre se Qual seria a melhor A melhor Forma de lidar Com aquilo E resolvi Ignorar Totalmente E não fazer rigorosamente Nada E pararam Já há dois anos E tal Que não Não tenho recebido Mais nenhuma 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 Nenhum tipo De De insultos E agora Gostava De Portanto Isto é o Início E o fim Hoje em dia Quando Já por duas Ou três vezes Me perguntaram Quando houve Pessoas Públicas Que Vieram cá para fora Dizer Qual era a sua Orientação sexual Quiseram-me entrevistar Para saber O que é que eu achava E eu Tenho sempre dito Que eu Para mim Já não é um assunto Quer dizer Eu Eu e o Richard Estamos juntos Há 40 anos É muito mais Do que muita gente Que eu conheço Em relações Deste tipo E portanto Para mim O assunto Deixou de ser assunto E eu não sei Se isso é totalmente Correto Porque se para mim Deixou de ser assunto Para muitas outras pessoas Não deixou de ser assunto E há muitos jovens Que têm Vivem vidas Muito difíceis Porque Não sabem muito bem Como lidar Com este aspecto Da sua intimidade E portanto Eu às vezes Sinto um bocadinho Sinto um bocadinho Qual é a palavra Egoísta Em dizer que Não quer discutir o assunto Eu sou o que sou Toda a gente Sabe o que eu sou Ou quase toda a gente Sabe que nós temos Uma relação Há 40 anos Não tenho Nem vergonha Nem orgulho Nessa Nessa forma de estar E portanto E eu acho que as pessoas Também respeitam isso Eu nunca Nos 25 26 anos Em que eu estive a ensinar Estive a ensinar Na Universidade de Porto Ou na Universidade de Califórnia Em Berkeley Ou na Universidade de Jonesburg Ou em Paris Onde eu passei um pouco de tempo Nunca senti Qualquer Discriminação Desse tipo Nem em relação Aos meus colegas Nem em relação Aos alunos Nem quem quer que seja Portanto Isso também é uma É uma É uma boa Uma boa Uma boa Uma boa mensagem Que eu gostava De De vos deixar Onde é que eu senti Racismo E eu acho curioso Porque Se calhar não era Não sei se era expectável Ou não Mas eu senti racismo Por ser português E por ser Europeu E vou explicar A primeira vez Que eu senti racismo Por ser português Foi na África do Sul Quando eu cheguei E eu Inscrevi-me Num 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 curso De Eu Eu gostava muito Desenho De geometria Descritiva Era a minha Disciplina Favorita Na altura Eu gostava muito Matemática E queria fazer Arquitetura Ainda tenho esse sonho Um dia Talvez venha a fazer Arquitetura Começa a ser tarde Mas E escrevi-me em Engenharia Civil Em Joanesburgo E gostei Do primeiro ano E quando cheguei ao segundo ano Alguns de vocês Se calhar até já ouviram Esta história Quando eu cheguei ao segundo ano Eu entrei na sala E estavam sem matelões E não havia uma única rapariga E eram tudo Jovens Filafricanos Que gostavam de rugby E de cerveja Duas coisas que eu odeio E portanto eu decidi Que não era naquele sítio Que eu queria estar E mudei para física e matemática Que em vez de ter 100 alunos Tinha 12 Em que metade eram raparigas A outra metade eram rapazes Havia várias nacionalidades Porque o Joanesburgo Era muito internacional E eu senti-me maravilhosamente Naquele ano Mas quando eu em Joanesburgo Às vezes Falava daquilo que eu estava a fazer E depois me perguntavam De onde é que eu vinha E eu dizia que era português Eles achavam muito estranho Que um português Estivesse na universidade E que estivesse Num curso de física e matemática Teórica Porque era supostamente Um curso Difícil, entre aspas Porquê? Porque a grande maioria Dos portugueses em Joanesburgo Eram merceiros E eram pessoas que Eram imigrantes Muitos deles que vinham da Madeira E Conhecer um português Que não fosse merceiro E que não tivesse uma quinta A cultivar Corros ou quer que seja Para eles era Estranho E eu senti Racismo Eles acham Que eu ser português Devia ser Merceiro No processo E voltei a sentir Exatamente a mesma coisa Em Paris Quando passei Seis meses Em Orsay Na física Na física Dos sólidos Em Orsay Pela mesma razão Aliás Vou-vos contar Uma pequena história Quando eu cheguei a Paris Fui à procura De um pequenino Estúdio Para alugar E a senhora Com quem eu contactei Que tinha Uma casa Para alugar Jovens Eu tenho jeito Para línguas E portanto Eu quando falava francês Ou inglês Eu falava bem E portanto As pessoas em geral Não detectavam Que eu era estrangeiro E a senhora Que me alugou Um pequenino apartamento Um pequenino estúdio Perguntou Se eu queria alguém Para ir lá limpar E eu disse Olha Eu não tenho Posses Para pagar a ninguém Para vir limpar O meu pequeno apartamento Mas se calhar Uma vez De duas em duas semanas Se eu conseguisse pagar Eu gostava E ela disse Ah sim Não há problema E disse-me Que era uma portuguesa Que ela há limpar E depois começou-me A falar dos portugueses E começou A dizer mal E eu achei estranho Porque os portugueses Em Paris Estão muito bem Vistos E eu acho Deve ter feito Uma cara qualquer Estranha E ela perguntou Com um ar muito Cenob francês Não está na cor Não tem Não concorda comigo Eu disse Não Eu sou português E ela Não corou Não Não ficou nada Atrapalhada E disse-me Sabe Os árabes São piores Portanto isto foi a segunda vez Que eu senti racismo Por ser português A altura em que eu senti racismo Nos Estados Unidos também um bocadinho Porque a Califórnia tem Uma população grande De imigrantes dos Açores No interior da Califórnia E lá era diferente Era mais ignorância Eles não sabiam sequer Onde é que era Portugal Achavam que era Portugal Onde é que isso fica Não sabiam Pessoas Com um nível Que a gente acharia Que tinha a obrigação De saber isso Onde é que eu senti Racismo Por ser europeu A minha primeira Relação séria Que eu tive Foi com uma jovem Chinesa Que estava na mesma turma Que eu estava Em que eu estava Em física e matemática Shereen E na África do Sul Os chineses Não são considerados Brancos Ou não eram Na altura Mas os japoneses Sim Porque eles tinham Relações comerciais Importantes com o Japão E portanto Ninguém sabia Se ela era japonesa Ou chinesa E nós íamos Dançar Íamos Viajar Ficávamos em hotéis Juntos E por aí fora E ninguém nos questionou Isso Mas quando os pais Dela Perceberam Que isto era Uma relação Provavelmente séria Pegaram nela E mandaram-na Para Hong Kong Porque não queriam Ter um genro Europeu E isto foi Dito Clarissimamente Era uma Família chinesa De um certo nível E a ideia De que a filha Filha única também Pudesse um dia Vire a casar Com o europeu Não era aceitável Para aquela família Portanto ela foi Para Hong Kong Eu fiquei E a relação Acabou Nessa 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 situação Que eu vos descrevi Onde é que Também Às vezes Mas muito Muito do leve Também Tipo dois episódios Em que Nos foram Estava eu com o Richard De andar na rua De andar na rua Uma vez em São Francisco E outra vez em Nova Iorque E em São Francisco Passou um carro Cheio de Hooligans De indivíduos Completamente Bêbados E que do carro Em alta velocidade Insultaram-nos Acho que a gente ia De braço dado Ou uma vez a qualquer E estávamos ao pé Do bairro Castro Onde aquele famoso Vereador Foi assassinado Lembram-se da história Do vereador E do E do presidente da câmara Ambos foram assassinados E o homem que o assassinou Isto é uma história também Que se calhar conhecem O homem que o assassinou Que entrou Porque era vereador E portanto podia levar Uma pistola Sem ser verificado Aliás Os deputados Agora também podem Se quiser Ninguém verifica Como é que a gente entra Por sempre os deputados Foi e matou-os Digamos Intencionalmente Foi a um gabinete Matou um Foi ao outro Matou o outro E quando foi julgado Teve uma pena Muito, muito leve Porque E a explicação É porque tinha Comido açúcar de mancha É o Havia uns Umas coisas Chamadas Twinkies Que eram Assim uma coisa Com açúcar E chocolate E ele O advogado dele Disse que ele Estava demasiado Estressado E portanto Andava a comer açúcar A mais E portanto Estava Numa situação Muito 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 Complexa Portanto Em São Francisco Aconteceu uma vez E em Nova Iorque Aconteceu Outra vez No campus No campus Da Universidade de Nova Iorque Não é bem no campus É no sítio residencial Da Universidade de Nova Iorque Também uns miúdos Muito jovens Que também nos viram E também nos insultaram Portanto Estas são as minhas Experiências De discriminação Por ser Europeu Por ser Português E por ser Gay Por ser Homossexual E se calhar A razão Pela qual Eu hoje Consigo falar Com tanta Com tanta Digamos À vontade Em relação a estas questões Se calhar Teve a ver Com a forma Como Os meus pais Me Me educaram Inicialmente E eu acho que isso é Muito importante E em relação a isso Também tenho Uma pequena história Para vos contar Que eu Quando tinha 12, 13, 14 anos As nossas hormonas Começam a funcionar Como vocês todos sabem Não estou a dizer nada de novo E eu não sabia muito bem O que é que eu O que é que O que é que me Me traía Eu tinha A relação Eu acho que ainda sou Muito romântico E portanto Eu era atraído Por pessoas Dos dois Secos E isso nunca me fez Confusão nenhuma Até ao momento Quando eu tinha Para aí 17 anos Em que eu Me apaixonei Por um Por um rapaz E foi uma coisa Mais séria Foi antes Da relação Com a Cherie E foi mais séria E eu a certa altura Comecei Na minha cabeça A achar Que a natureza Era injusta Porque Eu com este rapaz Não podia ter filhos E com uma rapariga Podia ter filhos E achei que isto Não era justo Achei que quando há Um nível suficiente De intimidade Entre duas pessoas O passar à parte Mais sensual Sexual sexual É natural E não deve haver Barreiras Não teria que haver Barreiras E eu falei com os meus pais E eu fui falar com eles E disse Isto estava-se a passar Eles conheciam muito bem Os rapazes E tanto a minha mãe Como o meu pai Disseram-nos Qual é o problema Amar outra pessoa É uma coisa ótima É fantástico A gente poder gostar De outra pessoa Portanto logo aí Tive muita sorte E depois O meu pai disse Mas se tu quiseres Falar com Eu não tenho muito Para dizer Mas se quiseres Falar com alguém Eu organizo Uma pessoa Para quem Com quem tu possas falar E eu disse que sim Queria falar E Ele encontrou Um psiquiatra E eu Fui ver o psiquiatra E levei o meu diário Onde eu tinha escrito Montes As minhas sensações todas E eu achava Que poderia ser Uma obra A gente com 17 anos A gente com 17 anos A gente acha Que tudo o que escreve Passa a ser O diário Da Anne Frank Que não é O diário Estão fechando E eu deixei ficar O diário Com ele E ele pediu Para eu vir Passado uma semana E eu ouvi Passado uma semana E começámos a conversar E depois eu te perguntei Se eu tinha lido E eu disse Que tinha lido E eu disse O que é que A gente me disse Não acho nada Acho que Você tem muita sorte Em estar apaixonado É uma coisa muito boa Isto um psiquiatra Em 1961 Em Moçambique É uma coisa Absolutamente extraordinária Absolutamente extraordinária Portanto eu tive Outra vez Muita sorte Numa pessoa Que não resolveu Começar a dar-me Injeções De hormonas Tratamentos Elétricos Como vocês sabem Sabem a história Do Alan Turing Que foi Castrado Quimicamente Até mais tarde Do que isso Portanto O meu O meu percurso Volto a dizer Tive Continuamente Sorte Tive sorte Em que Nem O facto De eu De eu poder Ser atraído Por As pessoas Mais diversas Nunca Nunca me Perturbou-me Naquele momento Quando eu achei Que a natureza Era injusta Nunca mais Me perturbou E Continua A não Perturbar Quero gostar Também A última A última Uma espécie De confissão Se quiserem Que é Da minha Do meu racismo Ou da minha Da minha Discriminação Sem o saber Eu Eu Quando cheguei A Califórnia Cheguei Em Outubro Acho Eu E Vocês Imaginam Eu saí Das antípodas Lourenço Marques E São Francisco São quase Nas antípodas Eram Doze horas Diferença horária Portanto Eu estava Muito longe De toda a gente Que eu gostava De todos os meus amigos Da minha família Eu Os telefonei Mas quando se faziam Naquela altura Eu tinha que falar E depois tinha que parar E os meus pais Tinham que responder Não se podia falar Ao mesmo tempo É uma coisa Que se calhar Alguns de vocês Tiveram essa experiência Há muitos anos Mas hoje Já não é assim E eu no primeiro No primeiro Ano novo Eu vivi em Berkeley É na Bahia de São Francisco E fui até São Francisco Estava sentado No café Deprimido Obviamente Não sei se era Estava deprimido Estava triste Porque não conhecia ninguém Não sabia Estava sozinho Na noite do ano novo E a certa altura Aproxima-se de mim Um indivíduo Para mim Muito estranho Que eu não tinha Experiência E percebi Rapidamente Que era um transexual E eu senti-me Muito desconfortável Porque nunca tinha Tido Essa experiência Ele pediu Para se sentar Eu inicialmente Fui de uma frieza Enorme Em relação À possibilidade De conversar E depois Ficámos Bem Três horas Ou quatro horas A conversar Ele a falar Da vida dele E eu também Comecei a falar Da minha vida E depois Chegou a meia-noite A gente bebeu champanhe Eu fui para casa Eu disse Olha que lição maravilhosa Porque Eu gostava Eu gostava Talvez agora Possamos conversar Um bocadinho Entre todos Aproveitando mais Um pouco Da presença Do professor Não sei se alguém Quer colocar alguma questão Ou fazer algum comentário Boa tarde Boa tarde E depois desculpa De ter chegado atrasada E não ouvi tudo Mas queria lhe perguntar Se nunca Por ter falado em crianças Nunca sentiu vontade De adotar Nós Nós falámos Eu e o Luísio Falámos disso Várias vezes Nestes 40 anos Obrigado Nestes 40 anos Falámos disso Várias vezes E E achámos Que a vida Que nós tínhamos Era complicada Quer dizer Eu Eu estava Eu estava Eu estava longe Todo o período Que eu passei Digamos Eu cheguei aos Estados Unidos Com 25 anos Mais ou menos E saí de lá Com 45 E nesse período Nós várias vezes Falámos sobre A possibilidade De adotarmos Crianças Uma criança Ou várias E por variadíssimas razões Achávamos que Não Não era a coisa certa Para fazer E eu Hoje em dia Eu Não Isso levanta Uma outra questão Que eu acho Que é muito interessante Que é assim E eu não sei Se percebo Completamente É uma área Para mim Ainda um bocadinho Cinzenta Eu acho Que quando Um casal Tem filhos Não se esqueça De que Tanto eu Como o Richard Perdemos os nossos pais Também Muito cedo Eu fui um filho Que nasceu tarde E portanto Aquela figura Dos avós E a figura Dos filhos Dos filhos Faltam-nos sempre Dos avós Passou a faltar A partir de uma certa altura Já há vários anos atrás E eu acho Quando essas Essas figuras Não existem Na nossa vida Isto vai parecer Um bocadinho estranho Mas não é Eu sinto Às vezes Que eu e ele Substituímos Essas Há certas emoções Que a gente Às vezes Gostaria de Transmitir A um filho Ou uma mãe Ou um pai E que nós Se calhar Transmitimos Um ao outro E é uma experiência Isso é o que eu sinto Eu não sei o que é Que a origem se sente Mas é uma experiência Também estranha Porque não há Não há role models Para isso Não é? Quer dizer Não há Nós andamos a explorar Isso um bocadinho Como eu sou Dez anos mais velho Do que eu Mas não é Essa questão de idade Faz com que a gente Tenha que Explorar Certas Intimidades Que se calhar Outros casais Conseguem Experimentar Essas intimidades De uma forma Diferente E portanto Para mim Isso tem sido Muito Tem sido Uma área De mistério Em que eu tenho Aprendido Imenso Há coisas Que Há certos carinhos E certas Intimidades Que nós podemos ter Imagino eu Com filhos Que se calhar Não temos Com o parceiro Necessariamente Mas No caso De não termos Filhos Temos que explorar Com o parceiro Não é a mesma coisa Mas é Uma coisa Diferente E que se calhar Não substitui Mas acrescenta Qualquer coisa À vivência Que nós temos Um com o outro Isto é a melhor Forma de eu explicar Porque ainda é Ainda é E eu penso Que à medida Que eu também Vou em Vincente Eu tenho 72 Eu imagino Que quando chegar Aos 82 E aos Não sei se Chegarei aos 92 Nós ficamos Mais frágeis E temos Outras necessidades De De tocar De estar Há um livro Maravilhoso De uma Escritora Sul-Africana Chamada Olive Schreiner Acho que é assim Que ela se chama E o livro Conta uma Uma cena Dela com o marido Em África Já com 80 e muitos anos Em que eles estão Numa Numa varanda Aquelas casas africanas Que têm aquelas varandas Toda à volta E ela está sentada Com o marido E E passam-se horas E de meia e meia hora Um deles diz Yes E depois o outro diz Maybe E depois o outro diz Mas são São palavras Muito soltas Que dizem E que fazem Com que a pessoa Ao ler Perceba Que aqueles dois seres Não precisam De dizer mais nada Estão Estão a ver o pôr do sol Nem sequer estão a beber nada Estão a Estão a Digamos A A incorporar O cheiro Eu como que sim África Os cheiros Isto não é fantasia Não é Não é Out of Africa E portanto Eu acho que é essa parte Que também Nós temos que explorar E que se calhar Os casais Exploram mais Quando os filhos saem de casa Não sei Estou a imaginar Que isso passa a acontecer Dessa maneira Mas Mas sim Pensámos E decidimos Não Cuidado Eu não estou um pouco mais ligeiro Nunca notaste Nos intelectuais Nos universitários Nos cientistas Há um racismo Enfim Não é racismo Relativamente a outras pessoas Que estão Num nível Teoricamente Menos Menos avançado Do ponto de vista Intelectual Sim Sim Já agora Uma segunda pergunta E como Trabalhaste Ou travadas Durante uns anos Numa comissão Trabalhámos Numa comissão Em que havia Quatro engenheiros E quatro biólogos E bioquímicos Não ficaste racista Relativamente aos engenheiros Não Eu 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 sinto Eu sinto Olha Aconteceu hoje Por exemplo No comboio Não é bem Irmãos Estou Vou responder Exatamente Entra a tua pergunta Luís Mas Eu Hoje Nós Vínhamos no comboio E No alfa E há Um Há um Há um serviço Em que eles vêm Que servem Pedem às pessoas Se querem qualquer coisa Para tomar E eu Por acaso Notei Eu acho que estas coisas Estou muito Eu vou contar outra história Que o Luís Também notou E que também nos faz Muita confusão E duas cadeiras À frente Onde nós estávamos Vinha Vinham dois Africanos Sentados E a forma Como O pessoal Que se dirige Às pessoas Para saberem Se querem tomar Qualquer coisa E a forma Como se dirigiram Àqueles dois africanos Foi claramente diferente E a diferença É muito sutil É que em relação Às outras pessoas Elas perguntam Deseja alguma coisa E em relação Àqueles dois Dizem Queres alguma coisa Isto Notei hoje No aeroporto Lisboa Há muitos anos Atrás Às vezes Quando chegavam A gente chegava Dos Estados Unidos E vinham voos Que vinham da África E às vezes Nós passámos Pelos passaportes Vinham Pessoas De origem europeia Branca 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 E aí novamente A forma Como os controladores De passaportes Falavam Com os cidadãos Africanos Que queriam entrar Era a mesma coisa Conosco Era Em que é que posso Falavam Na terceira pessoa Do singular E com eles Era sempre Na segunda Pessoa Do singular E eram E mais do que isso Eram agressivos Quando a pessoa Não percebia O processo Que lhe estão Agora Em relação Às várias áreas Do conhecimento Não Eu por acaso Se calhar Também Porque já ter Muita experiência Anterior Eu sempre Em toda Toda a minha vida Eu sempre achei Que os desafios Mais interessantes Todos eles Envolviam Áreas Do conhecimento Diferentes Portanto Em Berkeley Nós começámos Vários programas Graduados Entre Biólogos Artistas Engenheiros Físicos Químicos E por fora O centro Que eu criei Era um centro De estudos ambientais E que tinha Arquitetos Advogados Engenheiros Físicos Químicos E eu sempre achei Que pelo menos Essas pessoas Que queriam fazer isso Eram muito curiosas Sobre Sobre o resto Suspeito Que as pessoas Que não querem fazer isso Se calhar Não conseguem E eu imagino Tu também Tens interesses Pela música Por exemplo Tens interesses Por outras áreas Do conhecimento E eu acho Que isto tem muito A ver com Pessoas individuais Há pessoas Que têm Essa capacidade De se interessar Por outros domínios E há outras pessoas Que não conseguem Fazer isso Eu tenho pessoas Que Tinha um respeito Enorme Mas que não eram Capazes de pensar Em mais nada Senão física Quer dizer O único O único Gênio Se a gente Posso chamar Isso que eu não gosto Muito da palavra Que eu conheci Foi um físico O Brian Josephson Que não sabia Pensar em mais nada Senão física Era impossível Ter uma conversa Sobre Arquitetura Ou sobre Pintura Ou sobre música Para ele Pronto Era assim Tenho Pena Obrigado Mas Acho que são Coisas individuais Há pessoas Que têm Interesses Múltiplos E nós temos A tendência De nos rodearmos Por aqueles Que a gente Reconhece Tenham assim Pessoal Sim Sim Há Isso há Há muito Aquela noção E eu acho Que isso também Mas eu acho Que isso não Afeta só Mas nos Universitários É se calhar Mais presente As pessoas Têm muita Dificuldade A maioria Das pessoas Têm muita Dificuldade Em Em Traduzir Aquilo Que os Interessa Aquilo que estão A fazer Numa linguagem Que os outros Possam perceber E às vezes Há pessoas Que se Refugiam Nas Palavras Complicadas Para Mostrarem Um pouco A sua Cultura Mostrarem Um pouco Que sabem Palavras Difíceis E que E que Fazem Um bocadinho Do Epaté O Bourjois Que está ali Indivíduo Aparentemente Era o Papa Da Psicanálise Em Portugal Não me lembro Do nome Nem interessa E Falou Durante Uma hora E dez Minutos E eu Não percebi Mais do que Para aí Dez Minutos Do que Ele disse E ao Meu lado Estavam Vários Estavam Arturo Santos Silva Estava O Estava O António Rocha Melo Estavam Pessoas Daqui Do Porto Amigos E no Fim Toda A Gente Bateu Muitas Palmas E E eu perguntei Se eles tinham percebido E todos eles me disseram Não, não percebemos nada Mas foi tão bonito E eu Eu também consigo perceber isso Quer dizer, há pessoas que têm o dom da palavra E a gente fica Fica seduzido pela capacidade que têm de falar Mas não transmitem informação Não transmitem conhecimento Transmitem um pouco Aquela forma De estar E os universitários Sim, mas também há graus Quer dizer Há assim uns universitários Que andam sempre com o peito muito inchado E Não são só universitários Não conheço Mas é verdade Há um E eu para mim É engraçado É interessante isto Porque para mim Aquela experiência que eu tive Com o transsexual Foi uma forma de me tirar Muitas peneiras Eu estava convencido Que era-me um liberal Eu estava convencido Que tinha Uma cabeça aberta Que tinham os pais Que me tinham ensinado A ser Tolerante E não sei o que E afinal Afinal Numa situação daquelas Eu senti-me muito desconfortável Para começar Isto são lições de vida Que a gente Às vezes aprende Outras vezes não aprende Sim Até que alho é bem Ter repegado Nesse exemplo Porque Nós todos assistimos E acho que todos sentimos isso Essa sensibilidade No seu discurso E do que é a sua vivência Do que foi a sua vivência Mas também A consciência Do privilégio Que Que usufrui Não é? Tanto a nível da educação Da abertura Dentro do seio da família E se calhar Muitos de nós Que estamos aqui Também sentimos esse privilégio Eu sinto-me claramente Uma pessoa privilegiada Na sociedade portuguesa Embora também sofra De discriminação Nomeadamente por ser mulher Às vezes em coisas muito banais Outras vezes em coisas Que já não nos parecem tão banais E por isso No meu caso E de muitos que estamos aqui Estamos organizados Em associações Como é o caso SOS Racismo Neste momento O professor Alexandre Para além De ser uma figura pública Reconhecida Um percurso académico Também tem este Poder E esta responsabilidade Que é estar Organizadamente Num órgão Que nos representa a todos E gostaria também De pedir Um bocadinho Que saísse Da sua experiência pessoal E que nos dissesse também O que é que nós Que usufruímos Desse privilégio Que podemos fazer Nomeadamente Quando temos essa responsabilidade Muito obrigado pela pergunta No parlamento Eu tenho Também sorte De conhecer Várias pessoas Que Sentem Que Uma das nossas Obrigações Principais Como Como deputados É Continuar A insistir Nos mecanismos Todos Que nós podemos Pôr a funcionar De inclusão Isso é muito forte Nos meus colegas Deputados Que são professores De escola Por exemplo E que têm Uma experiência Que não é nada fácil Às vezes É uma É uma É uma população Cansada É uma população Que trabalha Que se farta E Os mecanismos De inclusão São mecanismos Complexos Como todos nós sabemos Mas que Não só lutam Para que isso continue A ser um desígnio Da Da Digamos Da lei Portuguesa Daquilo que seja Porque isso é uma luta Contínua Não acaba Como Também Trabalham Em Redigir textos Que depois passam a ser Não só propostas De resolução Ao governo Como também Projetos de lei Diferentes E eu tenho a sorte De Novamente Dessas pessoas Deu-me poder Aproximar Dessas pessoas Aproximam-se De mim E Eu não sei se ajudo Se calhar ajudo Em certas formas Até de olhar Para certas questões Mas isso é um desígnio Que é Fortemente sentido Por pessoas De vários Partidos políticos Quer dizer Eu sou independente Eu estou no partido Faço parte do grupo Do partido socialista Mas sou independente Sempre fui E há pessoas Curiosamente Eu quase que diria Que até no CDS Desculpem isto Estou a fazer um julgamento Estou a fazer um julgamento Que se calhar Mas até no CDS Há pessoas Em geral São pessoas Que passaram Por serem professores E lidarem com crianças As mais variadas Existe Esse 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 envolvimento No processo Eu 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 não sou Eu não Eu não sou Como é que ia explicar Eu não sou Eu não sou Um Um Quer dizer Um Não sou Um líder Nessas 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 lutas Tive Tive Dois 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 Que me Que me Preencheram Muito Em relação A lutar Contra Discriminações Várias Que foi Ajudar Na lei Da Discriminação Da toxicodependência Que hoje em dia Em Portugal É uma lei De tal maneira Reconhecida Pelo mundo inteiro Vem toda a gente A Portugal Ver como é que Isso está a funcionar E eu Eu presidi Esse grupo Mas foi o que sabia menos E aliás Foi muito interessante Porque quando Convidaram-me Para presidir Eu disse De até marrir Eu disse Está a brincar comigo Eu não sei nada Sobre o assunto E a pessoa respondeu É precisamente Por isso Que quer que presida Porque não vai Compartir perigo nenhum E tive um grupo De gente Fabulosa À minha volta A trabalhar sobre isso E acho Que não é perfeito A lei não é perfeita Mas é um avanço enorme Contra aquilo Que continua a ser praticado Nos Estados Unidos E por menos tudo E a lei também De introdução voluntária Da gravidez Em que Também aí tem uma história Muito engraçada Que eu ia mudar De avião Em Lisboa E eu joguei Que ia perder A ligação Para o Porto E fui a correr Aquele Ao transfer desk Nas transferências E já sabia Que ninguém liga Nenhuma No transfer desk E estavam Três Jovens sentadas E eu cheguei Muito aflito E uma delas Olhou assim para mim Assim com o ar E depois continuou a ser Mas olhou outra vez E depois cochichou Com as duas amigas E perguntou-me Como é que se chama E eu disse O senhor Levantaram-se as três E foram comigo Até a Telefonaram para a porta Do avião Para não fechar Foram comigo Até a porta E uma delas Contou-me Uma história Maravilhosa Foi a avó dela Que viu uma entrevista Que eu dei na televisão E que depois de ver a entrevista Disse à filha Eu agora já sei Como é que eu vou votar Na questão Do referente Portanto Eu não Não sou Não ando À frente Gosto de ajudar As coisas que funcionam E acho que temos No parlamento Só lá estou há dois anos E pouco Temos gente Temos de tudo É como a academia Quer dizer Aliás As discussões No parlamento Às vezes Parecem as do cenário Que é Fazem muito barulho Mas O assunto Quem faz mais barulho É para aparecer na televisão Depois Às oito da noite Mas há gente De muita qualidade A trabalhar Muito bem No desenvolvimento Nem tudo passa Como é óbvio Portanto Eu sinto Uma obrigação Mas não entro Estar à frente É de ajudar Portanto Tendo em conta Todo o seu percurso Nomeadamente Todo o seu conhecimento Do que é o mundo Da ciência E depois também O passar para o concreto A vida das pessoas E agora com esta experiência Que é de experiência Deputada Pronto Ao longo da história A ciência Já nos deu Portanto Contribuições Que se calhar Consideramos Hoje Claramente Que não foram positivas Nomeadamente Direta Também esta ciência Poderá ser Uma ferramenta Muito importante Naquilo que Pela universidade Que hoje Identifica Nos permite Relacionar Com o outro E talvez até Desconstruir Grande parte Daquilo que são Os mecanismos De discriminação Pronto Pedia um comentário Sobre isso Estava para estarmos aqui Uma hora a falar Aliás Eu vou falar Na próximo sábado Vou ao TEDx Falar sobre O que é que é natural Na natureza humana E eu acho Que Há várias coisas Que nós Nunca nos devemos Esquecer Primeiro É que no nosso corpo 90% 90% Das células Que nós temos No nosso corpo Não são humanas 90% São de bactérias Ou de fungos Ok E hoje Isto é uma área Que se conhece Muito pouco Porque estas bactérias E fungos Que a gente sabia Que eram muito importantes Para a digestão A gente sabia Que tinha uma microflora No intestino Agora está-se a perceber Que esta microflora Tem efeitos Até no nosso comportamento Ok A primeira coisa A segunda É que 99% Da informação genética Que nós transportamos Não é nossa 80% É de vírus 14% Ou 15% É de bactérias E fungos 4% Ninguém sabe Que é E 1% É que é humano Portanto Onde é que está A natureza humana No meio disto Tudo O terceiro comentário Que eu queria fazer São quatro comentários O terceiro comentário Que eu queria fazer É que 99,99% De todas as espécies Que já existiram Na Terra Já desapareceram Isto para nós Para alguns de vocês De calhar é alguma surpresa Mas para Países Em que Como alguns estados Dos Estados Unidos Não ensinam a evolução E acham que cada uma Das espécies Foi criada De cada vez Eu para essa gente Costumo dizer Que se isso é assim Se cada espécie Foi criada De cada vez Quem as criou Ou era muito incompetente Porque 99,99% Já desapareceram Ou muito pior Do que isso era sádico Porque criou espécies Para depois Fazer eles desaparecerem Quarto comentário No último século Nós temos tido Oscilações Enormes Entre Aqueles que acham Havia um senhor Chamado John Watson Não é o James Watson O James Watson É da Alex O John Watson Disse Há 50 e tal anos Que Se lhe dessem Qualquer jovem Qualquer criança Ele através Da educação Podia transformar Aquela criança No que ele quisesse Desde um médico Até a um criminoso E portanto Ele estava a dar Muita ênfase Sobre A educação E o ambiente A criança Era uma coisa Tosca E depois Era criada Hoje Estamos a viver Um momento Diferente Em que há muita gente Que acha que nós Não somos mais Do que o nosso DNA E portanto Quando eu conheci Aliás O James Watson Disse Quando conhecesse O seu DNA Sabia tudo Sobre si Ia curar Todas as doenças Ia curar Tudo e mais Algo E sabia o seu comportamento E hoje Não é mais complicado Vocês ouviram falar Deste escândalo Da Cambridge Analytica Com os dados Do Facebook Eu escrevi uma coisa Para a Ação Socialista Há seis meses atrás Em que O que eles fizeram Foi pedir Agora o problema É muito maior Mas na altura Eu percebia Que eles pediram A 70 mil pessoas Acesso aos seus Facebooks Acesso Sem Sem Regulamento Sem Restrição nenhuma Eu não tenho Facebook Mas o Gris já tem Eu não sei Se ele Se deu o seu Facebook A eles ou não Se foi Se tu Autorizaste Que eles entrassem No teu Facebook Mas ele Através Desse conhecimento Entrava no Facebook E através dos likes Conseguiram chegar À conclusão De que Com 30 likes Eram capazes De prever Certos aspectos Do comportamento De uma pessoa Melhor Do que Um colega De trabalho Com 70 likes Eram capazes De prever Melhor Do que Um colaborador De trabalho Um colega De trabalho Com 300 likes Eram capazes De perceber Melhor Certos tipos De comportamento Da pessoa Melhor Que o seu Cônjuge E eu costumo Acrescentar Eles não disseram Com mil likes Se calhar Conseguiam perceber Melhor Que a própria Pessoa Portanto Portanto Hoje em dia Acesso A informação Genética Acesso À forma Comportamental Das pessoas Como é que vivem O que é que compram Onde é que comem Onde é que se deslocam Vocês Quem tem um smartphone Que lhe empreste Um smartphone Vocês Eu não sei se este é Dos mais modernos Não sei porque eu não tenho Mas é assim Este smartphone Tem no interior Uma coisa que se chama Um giroscópio Os mais modernos E o giroscópio Que está aqui dentro Consegue Detetar Movimentos Deste Telemóvel Assim Ou assim E portanto Quando vocês Digitam Um número Ou uma palavra É óbvio Que quando vocês Carregam deste lado Isto gira mais Naquela direção Do que naquela Quando Clicam Ali Vai mais para aquele lado Para aqui E isto permite Que a pessoa Só através do giroscópio Consegue Prever Com 99,5% De certeza O que a pessoa escreveu Se estiver interessada Ok? Não sei quem é Este smartphone Bem Chega de comentarmos Portanto Nós temos acesso A dados Cada vez mais Imensos Sobretudo O que a gente faz As nossas doenças Por aí Isto tem Vantagens Extraordinárias E tem riscos Enormes Porque Se uma Companhia Seguradora Souber Que Esta ou aquela Ou aquela Outra pessoa Tem determinadas Vulnerabilidades Em relação A certas doenças Ou não dá Seguro De doença Infelizmente Que isso Infelizmente Isso é muito comum Por esse mundo fora Ou então Se der um seguro De doença Cobra muito mais Sobre isso Se souber Você tem Determinadas Características Quiser um emprego Não tem a certeza De conseguir Esse emprego Lembram-se Da história Do aviador Que despilhou O avião Na Suíça Com aquela Gente toda Que morreu A seguir A esse episódio Houve muita gente Que achou Que se tivessem Feito Depois vessem Descobrir Que ele tinha Tinha ido Ao psicólogo Tinha tido Perturbações E houve muita gente Que disse Que no futuro Nenhum piloto Devia ser contratado Sem que fizessem Uma ressonância Magnética Funcional Ao seu cérebro Funcional Não é só Ver onde está Escuro e branco Mas é Como é que A química Funciona lá dentro E portanto Esta informação Toda Tem consequências É óbvio Que se você For numa viagem Para a Indochina E se os seus dados Todos estiverem Num computador E tiveram Um problema médico Lá A possibilidade Do médico Lá Ir aos seus dados Que estão em Portugal É uma vantagem enorme Se tiver que tomar Decisões De poucos minutos E isto é como tudo O Você sabe a história Do Prometeu O Prometeu Roubou o fogo Aos deuses Para dar ao homem Depois ficou Amarrada A uma rocha Durante Não sei quantos séculos Vinha lá As águias Comer o fígado Todos os dias Um bocadinho Eu acho A história maravilhosa Porque é uma história Que tem 5 mil anos E o único órgão Que nós temos Que regenera rapidamente É o fígado E portanto Há 5 mil anos Eles já sabiam Que era o fígado Não era o coração Nem era não sei o que Que iam comer Portanto Desculpa Isto é uma longa resposta Mas é assim Todo o conhecimento Todo o conhecimento Pode ser usado Para construir Uma sociedade Que realiza Os seus cidadãos Ou pode ser usado Para dominar Os seus cidadãos É o exemplo Que eu costumo dar Mais Mais vívido É que ainda hoje Quer dizer Não há ninguém Nesta sala Que conseguisse viver Sem eletricidade Ninguém Não há nenhum De vocês Que conseguia viver Sem eletricidade Nenhum Sem água Não Na eletricidade Também não Eu não acredito Que haja alguém Nesta sala Consiga viver Sem eletricidade E no entanto Ainda há países Que usam A eletricidade Em cadeiras elétricas Para matar pessoas Não é assim Tão invulgar A gente ouve isso Muitas vezes Portanto A eletricidade E Usam-se Choques elétricos Para curar Entre aspas Certas Doenças Cinelógicas Que ninguém tem Bem a certeza Se funciona ou não Mas às vezes É a única solução Que elas tinham Para fazer Portanto Todo Eu estou convencido Que todo o conhecimento Dá poder Aliás O primeiro Grande cientista Que chamava-se Francis Bacon Não foi o primeiro Mas foi um dos primeiros Dizia isso mesmo O conhecimento É poder Como é que se usa Esse poder? Tem que ser Uma decisão Que não deve ser Nem dos cientistas Nem dos engenheiros Nem dos médicos Tem que ser da sociedade E por isso É que é tão importante Que aquilo que se é Um novo conhecimento Seja percebido Pela sociedade As pessoas percebam Para que é que serve Um novo conhecimento O que é Um novo conhecimento Porque se não perceberem Como é que a gente Pode pedir Que tomem decisões Sobre isso E infelizmente Isso é uma área Em que nós Estamos atrasados Nós não Até Eu às vezes falava Com o Eu achava Achava Terrível Que nós Nas nossas Faculdades Nós não Façamos a insistência De que todos Os nossos alunos Devessem tirar 20 a 25% De todos os seus créditos Noutra faculdade Para perceber O que é que os outros Pensam Como é que Sentem Como é que Reagem Mas não E isso Está a acontecer Em alguns sítios Mas vai levar Muito tempo Desculpa Isto é uma resposta Que jamais acabava Antes Embora seja Se calhar Recuar Um bocadinho Até Algumas das dimensões Da experiência Que nos foi contando Eu estava a pensar Viveu em dois países Complexos Do ponto de vista De situações De discriminação Portanto viveu Na África do Sul Que é um país Que teve um sistema Particularmente Violento E racista E Tanto quanto percebi Pelas histórias Esteve na década De 60 Na Califórnia Que também Do ponto de vista De conflito racial Foi Uma altura Muito Vivida Digamos assim Muito acesa O que é que acha Que dessas duas experiências Se calhar Também marcaram A sua maneira De ver As questões Da discriminação Obrigado Obrigado pela pergunta Eu não sei Se vou conseguir Explicar tudo Mas Na África do Sul Um dos grandes Um dos grandes dilemas Para as pessoas Que eram contra O Apartheid Era se deviam Ficar na África do Sul E lutar por dentro Ou sair da África do Sul E lutar De fora Porque se tivessem Que fazer de dentro Tinham que ter Muita cautela Porque se não Iam para a cadeia Se não Acontecesse Coisas piores E eu Tive uma experiência Assustadora Eu tinha um grande amigo meu Uma pessoa por quem Eu também tive Uma grande intimidade Que era Que era dos tais Que lutava E à frente Que se sacrificava E que lutava E um dia Eu transportei No meu carro De casa dos pais Para uma Uma espécie de república Como eu tinha E quando chegámos ao fim Da viagem Ele agradeceu E agradeceu particularmente Que ele tinha trazido No carro Meio litro De nitroglicerina E eu Eu disse-lhe David Não consigo perceber Como é que tu consegues Fazer isso Por duas razões Primeiro Porque podíamos ter ido todos lá Porque a nitroglicerina Não é para brincar E segundo Muito pior É que se a polícia Nos tivesse parado E se tivesse descoberto Que nós tínhamos nitroglicerina No carro Eu nem sequer Quero imaginar O que é que nos tinham feito Aos dois Eu convivi Com alguns desses grupos Grupos Que eu nunca cheguei a perceber Se efetivamente Colocaram bombas Porque houve dois ou três episódios Nunca percebi isso Mas sei que estavam envolvidos Nessas lutas A minha forma Era diferente Nós começámos Uma Começámos a dar Uma espécie de universidade À noite Porque Na África do Sul Tu podias Dar cursos Se não existissem Nas universidades Para os negros Cadeiras que não existissem Nas universidades Para os negros Tu podias dar E a gente inventava Cadeiras Chamava-lhe Trigonometria Tridimensional E dávamos aulas de matemática À noite E a maior parte Dos alunos que vinham Eram negros Eram africanos Que vinham Lá está Eu estava rodeado De gente Que toda pensava Como eu E portanto Eu não era Exposto À Aquela Aquela violência Racista Na América O Ainda Ainda ontem Escrevi Um projeto Um Voto De Como é que tem? Um voto de louvor Por estarmos a comemorar O 50º aniversário Da morte Do Martin Luther King E eu ainda E eu ainda oiço E para o resto Da minha vida De cada vez Que eu oiço O I have a dream Acabou Eu fico totalmente Chorar Porque é uma coisa É um discurso Absolutamente fabuloso Essas lutas Eu cheguei um bocadinho Mais tarde Porque essas lutas Foram nos anos 60 Essas lutas Depois deram Uma origem A outras lutas Que são menos conhecidas Que eram as lutas Também no mesmo movimento Contra a guerra do Vietnã E eu aí já assistia Essas Na época De que eu lá estava E conheci Muitas Muitas não Algumas pessoas Duas pessoas Que foram na marcha Em Como é que se chama? Não é na marcha Em Washington É na marcha Em Alabama Selma Selma Duas Dois homens Já de uma certa idade Trabalhavam no Lawrence E que participaram Nessa marcha É claro Estamos novamente É outra coisa Eu estava a viver em Berkeley Berkeley não é Os Estados Unidos Berkeley é uma espécie de ilha E São Francisco É a mesma coisa Não é? A área da Bahia De São Francisco É uma espécie de Berlim Nos anos 20 Em que eu vivi E portanto Era um bocadinho Protegido Dessa E portanto Hoje em dia Ainda choca Muito mais A gente ver O que está a acontecer E a Mas eu Eu infelizmente Eu infelizmente Acho que o Que o Trump Vai ser reeleito E acho que ele vai ser reeleito Porque há muita gente Que o admira Por ele Por ele Por ele Não ter vergonha De dizer certas coisas E portanto Como o politicamente Correto Também estava a ser Um bocadinho criticado Ele é admirado Porque consegue dizer Coisas que muita gente Pensa Mas que não tem coragem Para dizer Para além de Vir de fora da política Como eu E de ser um indivíduo Que curiosamente Também Tudo aquilo que ele disse Que ele ia fazer Continua a tentar fazer Ainda não conseguiu Mas que tenta Pouco e pouco Fazer E está a destruir O Obamacare Vai destruir Muitos dos Caminhos Que o Que o Obamacare Tinha Tinha desenvolvido A pouco e pouco Agora Também é verdade Para vergonha De muitos europeus Na minha opinião Havia muito poucos europeus Que acreditassem Que o Obamacare Fosse eleito Muito poucos europeus Eu conheço imensa gente Para a Europa fora Nunca Acharam Que o Obama Pudesse ser eleito Pudesse ser eleito Como presidente dos Estados Unidos E eu ainda no meu carro Eu tenho um Volkswagen E eu puse uma fita Vote for Obama Aqui no Porto Roubaram uma fita Roubaram uma fita Mas ainda deixou No 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 Parachocs Ainda deixou Uma Uma imagem Do Obama Ainda se vê hoje o Obama E eu fico muito satisfeito Porque alguém quis ter aquilo É bom E eu fiquei só com Uma espécie de impressão digital Boa tarde Olá, boa tarde, professor Pegando nesse link Que falou sobre as questões políticas e do Donald Trump A minha pergunta Primeiramente Eu gostaria de agradecer o 1% do DNA humano Que demonstrou para conosco Quando ficou emocionado E uma fala sua me chamou muita atenção Quando disse que Que era atraído por pessoas diversas Que eu acho que é essa A natureza humana Talvez esse 1% Essa atração que temos Pelo ser humano Independente do gênero Da raça Da cor Seja lá o que for Obrigada A minha pergunta Quando nós olhamos agora Agora eu gostaria Gosto muito da política Não sou política Mas Mas Reconheço que tem um preconceito Contra alguns políticos O mundo Quando Contou a sua história Nós percebemos que Essa questão da discriminação Sentida É mais recente E que No seu passado Viveu muito bem Era muito bem resolvido Embora Nós tenhamos hoje Informação De massa Eu acho que O conhecimento Já é uma coisa discutível Mas informação de massa Temos nas mídias Em todo lugar O senhor não acha Que o mundo está Um bocadinho mais conservador Apesar de nós termos Várias associações E lutamos por Mil e uma coisa Mil e um Direitos O mundo parece Não só por causa Dessa polarização Pelas questões Do discurso Neofascista Que nós podemos ver No mundo inteiro Mas parece-me Que o ser humano Está a ficar mais conservador Qual é a sua opinião Sobre isso? Bem Eu Primeiro gostava De confirmar Uma coisa que disse Que é assim Eu acho que toda a gente Sabe No mundo A diferença Entre os mais ricos E os mais pobres Está a aumentar Não está a diminuir Cada vez É o número Mais pequeno De pessoas Que controlam A economia Toda do mundo Isso é um facto Aliás Chama-se o Gini Index Que se vê em Portugal Também é verdade E a gente não pode esquecer isso Que também Portugal Em 1900 Em 2018 Em 2018 Está numa situação Que não tem Absolutamente Nada a ver Com Portugal Em 1970 Ou em 1950 Ou por aí fora Não é? Quer dizer Não tem nada a ver Nós somos um Somos um mundo Completamente diferente Felizmente Temos E eu acho que isso também Às vezes a gente Tende a esquecer Porque queríamos ser melhores É óbvio Todos queremos ser melhores Mas Há uma diferença Dramática Acho eu Entre Eu costumo dizer Que Em 74 Quando houve A alteração Os homens Os portugueses todos Ganharam liberdade política É verdade Os homens Ganharam liberdade política E as mulheres Ganharam todas as outras Liberdades Para além da política Eu ainda me lembro Da minha mãe Quando queria levar De férias À África do Sul Tinha que ter Uma autorização Em papel selado Reconhecida Pelo notário Para eu poder Sair do país com ela Ok? E um dia O meu pai Quis escrever Um texto Que fosse para sempre Quer dizer Dar autorização Para a minha mãe Sair comigo Sempre que quisesse Não era possível Portanto Nós estamos Numa situação Muito diferente Daquela que é Eu continuo a ser Otimista E vou-lhe dizer Porquê Eu vim Há seis meses atrás Visitar Uma escola Aqui Muito próxima A escola do cerco E toda a gente Me tinha dito Que era um sítio Muito problemático Que era uma escola Com muitos problemas E uma escola Muito complicada E eu saí de lá E eu saí de lá Completamente deslumbrado Porque nós chegávamos E tivemos Um grupo De 40 jovens Que nos recebeu Com instrumentos A tocar Duas pequeninas obras Do Mozart Para nos receber Com alguns instrumentos Até emprestados Há pessoas Que emprestaram Os instrumentos À escola Para poderem Eu cheguei Ao laboratório De química E estava um professor Da faculdade de ciências Que tinha montado Os laboratórios De química Todos Para que os miúdos Pudessem fazer Experiências Em química Eu fui À sala De cerâmica E vi objetos Lindíssimos Que eu até Quis comprar E eles depois Explicaram Não podem vender Eu até depois Na assembleia Queixei-me Porque não percebo Porquê Que não podem vender Soube Que 50 Acho que se chamam Chefes de turma Eram Jovens Ciganos E portanto A minha experiência Nesta escola Supostamente Difícil Foi uma experiência Comovente E muito Inspiradora E portanto Eu continuo A acreditar Que Sim O mundo Está cheio De gente Como o Trump Não está cheio Tem algumas pessoas Como o Trump Felizmente Que tem apoiantes Mas também Tem muita gente Muito 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 Boa Quer dizer A gente Repara aquela miúda Que apanhou um tiro A Malala Porque queria ir para a escola Uma miúda Doze anos Apenha um tiro Porque queria ir para a escola E os pais Não queriam que ela fosse para a escola Essa jovem É um símbolo Eu li uma história De uma indiana Uma indiana Que foi na marcha Com o Gandhi A marcha do sal A famosa marcha do sal Do Gandhi E essa senhora Eu tenho um nome muito comprido Que é Karamadevi Acho eu E ela foi entrevistada Por uma grande feminista Americana Pela Gertrude Não Não é Pela Já não me lembro Quem foi Quem entrevistou Gloria Steinem Pode ser É Gloria Steinem Foi entrevistada A Índia E a Gloria Estava toda excitada Porque era muito jovem E a senhora Já era uma certa idade E a Gloria Estava Absolutamente maravilhada De estar em frente Daquele monumento Daquela mulher Que foi a primeira Que começou O movimento socialista Das mulheres Depois começou O movimento Das mulheres Que produziam Material em casa Para vender Uma mulher extraordinária E a Gloria Perguntou-lhe Oh Mara Karamadevi Não acha Que a gente Podia aprender Muito Com Com A estratégia Do Gandhi E ela estava Muito machado O jardim Em Delhi E a Karamadevi Olha para ela Com um ar Muito sereno E disse Yes But you know We taught him Everything he knew Ele E aprendeu tudo Com ela E portanto Estes Estes Exemplos Existem E eu acho Que é uma questão De Promovê-los Como vocês estão A fazer aqui Muito obrigado Pelo convite Eu já estou A ficar Um bocadinho Cansado Obrigado Obrigado E aí